o cara que caiu acho que não foi impressão minha tinha um cara perto de mim mas eu não sei se ele chegou a cair aqui tem uns caras caindo lá pra trás, lá pra... ó localizamos cofres inimigos com equipamentos valiosos, assegure o conteúdo tá fazendo uma leve lagada vei, do servidor, aí, aí tá dando também? ah, setenta beleza, a arma entrou dentro da... ah, que delícia da porta e não consigo pegar ah, da porta beleza, nem queria mesmo tem caixa... tem coisa aqui tem munição aqui pegaram já? arromba os cofres pegaram prazer cofres prazer cofres com a sua com a sua, né, que tá aí você sabe, você sabe cofres abertos, restam dois não chama ela de cachorrinha não chama ela de cachorrinha à toa pô, o louco que é isso, gente que é que você tá achando que é só pros íntimos que é que você tá achando que é só pros íntimos não me acertaram não me acertaram mas tentaram me balear não me acertaram não me acertaram não me acertaram não me acertaram tem gente perde mim tem gente perde mim carai, você tá lá atrás eu tava abrindo o cofre tem gente perde aqui mano, tão perto de mim esse cara tá se movendo tô marcando dentro da casa tão perto de mim tão perto de mim mas eu não tô sem seu visual tô marcando você Paulo mas eu não tô vendo já tô vendo, tô vendo aonde? lá atrás, lá atrás perto de mim vocês não tem visão daí eu acho não, não, não marca, marca dá um ping, boa, obrigado tô sem visual dele tá por ali, tão ali ó tem quantos? tem três tá mano, eu tô muito no aberto aqui, véi ó, tem dois naquela casa e um atrás da casa da direita não tem como eu flanquear por aqui não, véi tá, tá aqui ó tá aqui comigo ó, o cara falando que eu tô aqui com ele ó, tem um em cima ó tá ali ó, tá aqui ó tá ali ó, tá aqui ó derrubei um, derrubei um ah, que f*** f***, você tava do lado dele, tava na frente aí tô indo com você, dá tá vindo aqui ó tá vindo aqui ó pulou, pulou, pulou nossa, ele tá tudo boa cara derrubei um matei um derrubei, matei, equipe eliminada mas é muito burro, véi o que esse cara fez eu tô sem colete, véi pega aqui ó, pega aqui ó pega aqui ó aqui no loot do cara aqui ó, ele tem aqui ó eu vou jogar dois no chão ó acabei de passar o outro aqui pega aqui ó caixa de blindagem ó, ó blindagem aqui eu tô cheio de blindagem, véi tem um 9 aqui eu tô quase vector aqui ah, também pegar um vectorzinho achei coisa boa ó, vamos ali na caixinha de suprimentos ali de... quem jogou isso aí? fui eu opa daquela direção mesmo eu acho que é dessa direção mesmo ali ó, tá ali ó quebrei a blindagem não vejo não tenho visual tá ali ó alvo marcado, fogo liberado vai tá ali ó tomei tomei tiro pra caralho to sem mira, véi droga to sem mira, véi caralho tomei debaixo aqui ali ó, tomou, tomou indo pra lá cara tá miado e tem um homem em cima eu acertei aquele lá de cima derrubei tem um aqui ó tem um inimigo na área bem machucado tomei aqui, tomei aqui, tomei aqui, tomei aqui tá ali ó ah tomei aqui, debaixo caralho derrubei derrubei cadê o chroma? morri mano já peguei aqui já o loot dele aqui se ele se ele for morrer a gente já traz ele de volta já vamos procurando a caralho olha a crença tudo ai não a gente só tamo sendo realista né caralho não consigo pegar o caralho vou levar um caralho vou levar um caralho vai mano porra ajuda to levando o coletão pra você boa eu voteee votou em quem? Opa, um helicóptero lá atrás Vamos subindo aqui Vamos, tem uma Tem coisa boa aqui Ó, tem uma caixa lá pro outro lado Aqui Aqui, ó, trauma, trauma Ah, pegava o loot aqui Ah, não, mas é isso aqui Ó Cara, tava por aqui, mano Aqui, ó Tá ali Ah, o guizinho de longe Tá interessante, hein Só precisa de uma mira aqui Então compra Eu pretendo Caste, aproximados Vamos nesse bagulho aí Vamos ver se a gente Opa Cara, eu escutei uma janela quebrando Eu também Calma Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tô embaixo, velho Aqui, aqui em mim, aqui em mim Tá morto, velho Tá morto Ele tá muito mal Eu derrubei, matei um, mas tem mais um Tem mais um Tá onde? Ele jogou bem, ele jogou bem Aqui em cima Tá ao lado Vai lutar pela chance de remobilização Precisa de ajuda Precisa de ajuda Ah Ah Matei, mas morri Esse é o Gulag Você precisa lutar pra merecer a remobilização Um foi, mas ele já comprou o outro É Eu também Vamos os dois juntos Pra onde vai? Mano, é um laser É, não é? Vamos por cima Eu nem botei mira nela, Dan Nossa, foi grosseiro ali Jogando granada e comada Mandando gol Não dá não Tá ali ó Tá do outro lado Pera aí, pera Pera aí, pera Não sei Ixi, meu Deus Cara, comecei Matei O que é que ele tá começando a espetralhar, Paulo? Cadê o outro cara? Não sei Aqui É isso Boa Você é louco De De Aug Eu sou de Aug Não De Eagle Eu sou muito ruim Dan, vamos cair ali ó Calma 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 Comprou? Ah, drone, drone bomba O cara jogou um drone bomba atrás de mim e matou você Caralho Porra, velho Caralho Eu tava dentro da casa, velho Não tinha nada a ver com a história ali do drone Não, mas eu fui entrar na casa porque eu tava de pistolinha, né? Aí eu falei, ah, vou entrar na casa de puta Eu entrei atrás de você, o cara jogou o drone bomba atrás de mim Então, mas Eu não vi o drone, tipo Se explodiu foi do lado de fora Não era nem, porque eu até pego ali em mim Pode ser, pode ser Nossa, tudo aberto, né? Caraca, primeira vez que eu vejo um prédio desse aí Não caí nenhuma vez no lugar assim Também que eu joguei quase nada, né? Os caras tão lá embaixo Ah, às vezes Aproveita a pula de paraquedas daí e já vai pro outro lugar Não, pro outro lado Pro outro lado, lixo Eu tô vendo ali, sim Caralho Caraca, que azar da porra que foi essa Gás em curso, marcando nova zona segura Falei perfeito, né? O cara não me viu Comprei o lixo, saí Ele tinha um drone com uma sequada Vou te falar uma parada A Ivo tá muito forte Tá, tá forte Matei o cara que ele nem viu Só derrubei Não, dois tirinhos Isso aqui é um clássico prédio do Corzão Aham Sobe escada pra caralho Pô, você poderia ter colocado um rapel aí no meio, né? Não precisa subir direto Bom, pelo menos pra descer dá pra pular de coisa, né? De paraquedas, você viu? É Pelo menos isso melhorou um pouco, né? Mas poderia ter colocado um rapel Ah, mas tem rapel do lado de fora Menos mal Gás se aproximando O gás tá começando a se dividir Fique em alerta Caralho Caralho Cadê o Zip? O Zip que é cagão de achar dinheiro, velho Cê viu? O cara não é só frente, né? Não Ali, 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 ali Só frente, esquerda, esquerda Sai, 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 sai Só sai Tem na esquerda Tem na esquerda Tem na esquerda também Tem na esquerda também Tem na esquerda também Não, 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 passarão Caralho, que cagado, velho Falei Falei pra não Falei pra não Ah, eu ia tentar comprar vocês Ele tinha ali 4 mil Eu ia trazer Não, sim, mas é que tinha alguém atirando nele Tem na esquerda também É isso aí Falei pra não